Música Fundada em 2005, a Instalustres consolidou-se no mercado como uma das maiores e melhores empresas especializadas em instalação de lustres no Brasil. A empresa conta com profissionais treinados e qualificados para a instalação de lustres, arandelas, ventiladores, esportes, pendentes e coisas do ramo. E serviços são executados, com o dia e hora marcadas. A empresa ainda dá garantia sobre todas as instalações, conferindo seriedade, confiabilidade, qualidade, rapidez e preço justo. Por que contratar a Instalustres? Não perca mais tempo conferindo e retirando sua mercadoria, buscando e contratando pessoas que podem não estar habilitadas para instalarem suas luminárias. Não corra o risco de ter suas peças quebradas ou danificadas, perdendo a garantia das mesmas. Quais os benefícios? Somos a maior e melhor empresa especializada em instalação de lustres, arandelas, ventiladores, esportes, pendentes e coisas do ramo. Nós levamos e instalamos seus lustres com data e hora marcadas. Efetuamos a instalação de forma rápida e limpa. Garantimos o nosso serviço por 90 dias. E tudo isso é feito por profissionais altamente treinados, que estão entre os mais qualificados no território nacional. Instalustres. Especialista em instalações de lustres.